Olá pessoal, você está agora no canal Ciranda Vídeo e eu sou Douglas Franz, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o balanceamento das minhas hélices, várias pessoas aí me pediram para fazer esse tutorial aí, eu sei que na internet aí tem muitos outros aí que já fizeram né, mas eu vou fazer para a gente ter aqui no canal também, o pessoal às vezes acompanha aí e vai ficar querendo saber como é que faz, então é bem simples tá gente, mas antes de mais nada vamos a nossa vinheta né, então que entre a vinheta aí E aí Então pessoal, como eu estava falando O jeito que eu balancei as minhas hélices Tem dado certo E não tem muito segredo O que a gente tem apenas que adquirir Que eu acho até útil, prático É esse balanceador aqui Que ele é bem baratinho Vocês encontram aí na internet E ele é simples de tudo Ele tem duas plaquinhas aqui De fibra de carbono na lateral Bem leve E essas plaquinhas são triangulares Como vocês estão vendo Ligadas por alumínio aqui Anodizado Com a cor aí até bonita E aqui no meio Ele tem esse eixo Que a gente usa pra prender a hélice Tá Que é um parafuso E a gente usa pra prender a hélice E aqui na pontinha dele Ele tem dois ímãs bem potentes Que segura o eixo Então não tem muito segredo Porque vai ficar livre Tá Rodando livre Bem livre Vocês podem ver Tá vendo Tá Bom Pra começar O que eu faço Eu pego Aqui eu tenho algumas hélices Que no caso é de um drone Que eu vou balancear Mas nos aéreos Tá Então ela balanceada Dá uma diferença muito legal Né gente Nos aéreos Mesmo porque Uma hélice desbalanceada Vai ter muita vibração No seu aeromodelo Né E isso aí Principalmente Quem tem aeromodelo aí De deprom Mesmo Mesmo de De balsa Né Com a vibração Acaba descolando Muitas Muitas coisas Né Muitas partes do aeromodelo Solta parafuso Tem uma série de Probleminhas Porque os motores Principalmente esses motores elétricos Né Que a gente usa hoje em dia É A gente Tanto o glow Como o elétrico Mas o elétrico um pouco mais Eles tem uma rotação Muito grande Tá Então Nem dá pra comparar Até com Rotação Você vê que num carro Quando tá desbalanceado Do que como a roda treme Né Você imagina E o carro não tem nem metade Dessas Da rotação Que esses motores tem Então a importância De tá balanceado É muito grande Então gente Ó Aqui é o seguinte Não tem muito segredo Você vê que é dois Duas porcas Aqui Duas porcas Né Com o parafuso no meio A gente aperta Coloca Né Bem centralizado Pra não ficar Fora Né E essa hélice Aqui é aquelas Hélice de plástico Bem vagabundinha Mas Elas vêm Sem balanceamento Essas aqui Não sei Vamos ver Ó Tá vendo Ela já tá caindo Pro lado de lá Tá Então Às vezes eu costumo Virar também Tá Porque o balanceamento Ele tem duas partes Ele tem o peso Das pás Que estão no caso Diferentes E muitas vezes A hélice Cai também Porque Aqui no eixo Um dos lados Pode tá mais pesado Que o outro Tá Então a gente já tem Um Faz Dá um jeitinho Aqui também Numa segunda Etapa Né Então olha Aqui eu tô vendo Aqui que ela tá bem Desbalanceada Tá pendendo pra lá Então eu tenho Duas alternativas Que eu faço Né A mais fácil Assim É você colocar Um pezinho Do lado de cá Tá Que é Eu geralmente Gosto de colocar Durex Essas coisas Aqui Tá E o outro O outro jeito Né Que eu uso É usar uma lixa Pra tirar Um pouquinho De plástico Do lado de lá Lixando mesmo Pra diminuir O peso Do lado Que tá mais pesado Pra isso Eu uso Eu trabalho Eu gosto de trabalhar Com várias medidas De várias Granulações De lixa Né Por exemplo Aqui eu uso Eu posso usar Uma 150 Né Uma 150 Tem um pedacinho Da 220 E até Uma 330 Tá Então a gente Começa Por exemplo Com a lixa Com a lixa Mais grosso Mais grosso Pra tirar Um pouco Mais de material Depois Você vai dando O acabamento Mais fininho Tá Então vamos fazer Aqui pra ver O que acontece Algumas pessoas Preferem lixar Aqui por dentro Pra não deixar A hélice Muito feia Aqui por fora Né Porque essa No caso aqui Ela tem um brilho Né Então Eu Tanto faz Pra mim Tá Então eu vou começar A lixar Aqui um pouquinho Pra ver se Se a gente E é interessante A gente procurar Lixar sempre Pela parte Mais grossa Porque E evitar De pegar Aqui no bordo De ataque Da hélice E no bordo De fuga Porque a hélice É igual Uma asa Né Gente Então Pode afetar O desempenho A aerodinâmica Da hélice Tá Então eu vou Lixando aqui Pra tirar Material Né E eu procuro Sempre lixar Num sentido Só Não faz mal Que lixa Um pouquinho Às vezes Você tira Um pouquinho Aqui da ponta Mas acompanhando O contorno Né Pra não Não mudar O formato Da hélice Né Tá Ó Não deu Ainda não Deu nada Tá Eu vou Continuar Dando uma Lixada Aqui Pra ver Se a gente Consegue Tirar Bastante Material Aqui Até ver Se equilibra Um pouco Vamos ver Aqui Tirar Da parte De fora Também Ela fica Mais opaca Mas não tem Importância O importante É funcionar Né Gente A gente Tem que Sempre Verificando Pra não Passar Do ponto Senão Vai ter Que lixar Do outro Lado Né Tá Ainda Tem Peso Lá Às Vezes Mesmo Tirando Aqui A gente É Obrigado A pôr Um Durex Do outro Lado Fazer Peso Lá Porque Às Vezes A diferença É Muito Grande Principalmente Essas Hélices Mais Baratas Né Elas Nem Sempre Vem Muito Balanceadas Assim Da Fábrica Elas Nunca Vem Balanceadas Né Dificílimo Vou pegar Uma Que fala Não Essa Aqui Tá Balanceada A não Ser Quando A fábrica Já Vende A Hélice Balanceada Né Aí Outro Outro Esquema Ainda Tá Bastante Ó Tá Vou Até Dar Uma Pausa No Víde Vou Continuar Lixando Aí Pra Vocês Não Ficar De Saco Cheio Né Bom Gente Voltei Depois De Umas Cinco Seis Horas Lixando Né Brincadeira É Eu Lixei Toda Ela Aqui Né De Um Acabamento E Ela Equilibrou Tá Então Agora Eu Quero Mostrar Pra Vocês Ó Como É Que Ela Fica Tá Vendo Ela Tá Bem Equilibradinha Eu Ponho Assim Ela Fica Eu Ponho Assim Ela Fica Tá Vendo Agora Eu O que Que Eu Faço Eu Sempre Checo Os Dois Lados Da Hélice Esse Agora Que É O pulo Do Gato Entendeu Que É A Segunda Etapa A Gente Ó Eu Vou Virar Ela Assim Agora Vocês Vão Notar Que Eu Ponho Aqui E Ela Tenta Nivelar Ó Ó Reparem Ela Tá Nivelando Tá Isso Quer Dizer O Que Que Essa Parte De Baixo Aqui Do Miolo Tá Com Mais Peso Do Que Essa Parte Aqui Então Fica Como Um Pêndulo Tá Levando Lá Pra Baixo Ela Tá Puxando Mais Pra Baixo Então É Aí Que É O Pulo Do Gato Gente Ó Então Eu Sei Que Essa Parte Aqui Tá Mais Leve É Que Ela Tá Mais Pesada Então Recapitulando Eu Sei Que Mas Ó Agora Agora Desse Lado Aqui Ela Não Me Obedece Ó Se Eu Ponho Assim Ela Vai Tentar Nivelar Por Que Porque Aqui Embaixo Na Parte De Baixo Tem Um Peso A Mais Do Que Aqui Em cima Tá Então Pra Compensar Isso Eu Vou Precisar Pôr Um Pouquinho De Peso Desse Lado Aqui Agora O Que Que Eu Faço Vou Botar Chumbo Pedaço Basta Um Pingo De Cola CA Gente Tá Que Aquela Cola Instantânea Que Todo Mundo Conhece Dá-se Um Pinguinho Aqui Eu Dou Um Pinguinho Aqui Ó Vou Tentar Pô Um Pinguinho Só Não Preciso Nem Conferir Esse Meu Tumbo Tá Meio Soltando Muita Cola Mas Um Pinguinho Só Já É Suficiente Tá Aí Agora É Só Deixar Secar Beleza E A Nossa Hélice Tá Balanceada É Assim Que Eu Faço Tá Existe Alguns Outros Balanceadores Da Dubro Que São Mais Caros Melhores Talvez Pra Outras Hélices Maiores E Mas Esse Aqui Muito Legal Eu Vou Tentar Achar Um Link Aí Eu Não Lembro Onde Eu Comprei Mas Eu Vou Deixar Um Link Aí Na Descrição Tá Gente Bom Gente Agora Enquanto A Nossa Hélice Seca Eu Vou Mostrar Rapidamente A Outra Opção Não Vou Fazer O Balanceamento Todo Só Vou Mostrar Tá A Outra Opção Que É A Opção De Usar O Durex Né Deixa Essa Hélice Que Tá Balanceadinha Secando Vamos Pegar Outra Que Provavelmente Ela Vai Tá Balanceada E Lembrando Também Que Se Vocês Foram Usar O Anel Zinho Aqui No Furo Aquele Anel Que Acompanha As Hélices Né Conforme Seu Eixo No Meu Caso Que Eu Não Tô Usando Porque O Eixo Do Meu Drone Já Tá Certinho Com Esse Furo Aqui Tá Mas Se Você For Usar Aquele Plastiquinho Que Vai Aqui O Anel Zinho Vocês Coloquem Ele Aqui Colam Do Jeito Que Vocês Costumam Colocar E Façam Balanceamento Com Ele Aqui Dentro Tá Gente Isso É Muito Importante Agora Vou Pegar Essa Outra Hélice Aqui Que Não Tá Balanceada Ainda Vamos Torcer Pra Ela Não Tá Né Porque Se Ela Tiver Tudo Bem Melhor Pra Mim É Uma Menos Pra Balancear Mas Geralmente Elas Não Estão Balanceadas Não Quando Vem Assim Na Loja Então Gente Ó Eu Quero Só Mostrar O Seguinte Essa Parte Aqui Fazer Isso Aqui Quando A Diferença Do Plástico Que É Muito Pouca Eu Até Prefiro Colocar O Durex Aqui Tá Gente Ó Essa Aqui Tá Caindo Pra Cá Tá Vendo Vamos Virar Pra Conferir O Outro Lado Ó Esse Lado Tá Bem Pesado Então A Questão Do Durex Vou Voltar A Repetir Você Pode Tanto Usar O Durex E Lichar Ou Só Usar O Durex Ou Só Lichar Como Eu Fiz Naquela Primeira Lá Tá Secando Tá Mas Só Pra Dar Demonstração Aqui Eu Vou Fazer Com Fita Crepe Mas Geralmente Eu Usa Um Durex Tá Gente Que Fica Mais Bonitinho Esse Durex Aqui Transparente Quase Não Aparece Eu Vou Pedaço Maior Do Que A Gente Quer E Coloca Aqui Pra Ver Se O Peso Do Durex Já Vai Ser Suficiente Para Equilibrar Ó Você Vê Que Até Passou Né Esse Pedaço Que Eu Coloquei Até Passou Do Tamanho Então Eu Tiro Mais Um Pedacinho E O Durex Eu Vou Fazendo A Mesma Coisa Vou Tirando Pedacinho Por Pedacinho Até Equilibrar Ó Você Vê Que Essa Hélice Aqui Eu Nem Preciso Lixar Um Pedacinho De Durex Aqui Tá Sabe Que A Fita Crepe É Um Pouco Mais Pesada Que O Durex Mas Um Pedacinho De Durex Já Vai Ser Suficiente Para Eu Mantê Ela Nivelada Tá Ó Agora Já Tirei Mais Outro Pedaço E Ela Praticamente Já Foi Tirei Até Um Pouquinho A Meses Ó Pedacinho A Mais Que Eu Ponho Já Dá Então Vocês Vão Coloca O Durex E Vai Cortando Com Uma Tesourinha Até Ele Dar O Peso Certo Aqui Ó Tá Vendo Depois Que Ele Equilibrou Né No Caso Aqui Então Eu Tenho Que Tirar Ainda Mais Um Pedacinho Tá Ó Depois Que Qual Lado Que Ele Tá Mais Pesado Do Miolo Tá Gente Então É Isso Aí Então Esse Aí É Mais Um Um Vídeo Do Canal Cirando A Vídeo Não Esqueçam Você Que É Inscrito De Ativar O Sininho Do Youtube Pra Que Você Receba Novos Vídeos Conforme Eles For Chegando Tá Gente Bom Espero Ter Ajudado A Todos Do Canal E Até O Próximo Vídeo Vídeo